como é que é pessoal da angola recorde aqui é fio panda estamos aqui na zap estúdio para ver os casting do nt seras ao pau como é o carro é provável é de gente estamos ouvindo a mente fica aqui no vídeo que vai saber tudo agora é boi tenas boi tenas e a moça só um cheirinho do tenas o que que você fez aí é a contigo é bom mas lidar contigo não é fácil porque a gente tá acabado tá voltar tá voltar tá chorar tá lembrar o quanto a nossa vai ver agora aí quais são os juros que te avaliar não sabe epa não consegui que olhar bem na cara deles porque tava com os olhos fechados a todas a andar com os olhos fechados e aqui mano passos eficaz que foi injusto foi justo que você é para segundo eles disseram e tem um que me enquadrar mais na voz do Fred e me daste o Fred Perry o teu nobito te falou que tem se enquadrar mais na voz do Fred Perry mostrando aqui uma barra básica do Fred Perry vamos ver uma barra básica podem falar falar não quer saber tão distraído eu tô a correr olha o maluco arrequecer daqui algum tempo vamos ver a mulher disse que eu sou melhor coisa que por tu teve em 2020 Bora vocês aí que vão falar se ele chegou ou não daqui é angola régua é uma das músicas do artista na qual eu imitei e isso é muito complicado colocar em júris desse tipo dificultam muito os concorrentes ou seja colocar um júri que nunca ouviu o Fred Perry se nunca 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 ouviu o Fred Perry conhecem mas nunca pelo nome só nunca chegaram de ouvir as músicas do Donald Freed eu até ainda pedi que era para poder colocar uma das músicas do Donald Freed elas poderiam colocar os meus fones do ouvido elas estariam ouvir a música e eu acompanhar também a música sem ouvir para elas puderem notar nem sequer com isso deu 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 que é para poder entender infelizmente injustamente também digo eu que 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 foi reprovado não não é possível colocar em júris que não conhece na matéria sim sim que 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 não entendem da matéria é muito complicado sabe mais com alguns participantes vamos saber se ganhou passar não 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 passei infelizmente 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 não passei é para começarmos aqui porque que não passaste foi injusto foi justo que que você acha bem a de acordo em regras né na qual não conheço mesmo as regras dele segundo o Tonobit disse que não tô no setembro do Prodígio e a gente tem o Prodígio certo e meteu o Prodígio por mim acho que tô mas não é um exemplo exemplo um exemplo tipo é o fico e metá música do Prodígio e o Força Suprema e a manda de uma barra base do Prodígio volume do bolso parece um dossiê ou tu tem melasso e essa dica é doce é guarda-fato do parece um atelier Bora vocês aí que vão dizer se ele chegou lá ou não é Boiténas Boiténas e a moça é só um cheirinho do tênis o que que você fez aí a contigo é bom mas lidar contigo não é fácil porque a gente tá acabar tá voltar tá voltar tá chorar tá lembrar o quanto a nossa vai ver agora aí Quais são os júris que te avaliaram sabe epa não consegui que olhar bem na cara deles porque tava cantando com os olhos fechados Ah tava cantando com os olhos fechados e aqui mano eu não passo eficaz que foi injusto foi justo que que você é para segundo eles disseram e tem um que me enquadrar mais na voz do Fred e me daste o Fred Perry o teu no Beatty falou que tem se enquadrar mais na voz do Fred Perry mostrando aqui uma barra básica do Fred Perry vamos ver uma barra básica e podem falar falar não quer saber tão distraído eu tô a correr olha o maluco arrequecer daqui algum tempo vamos ver a minha vida disse que eu sou melhor coisa que tu teve em 2020 Bora vocês aí que vão falar se ele chegou ou não daqui é Angola Record valeu boa tarde estamos aqui mais com uma participante Olá tô com quem Cris linda Silva Rodrigues boa tarde a todos ganhaste ou ficaste passei graças a minha fita tá de parabéns quais foram os júris que te avaliaram muitos aqui tava falando que tava injustiçado não eu fui avaliada pelo Cláudio Rodrigues e pelo Papasueg Papasueg te avaliou imitaste de quem Lauana Prado cobaia mostra só um cheirinho do que que a Lauana Prado faz e que você tem um emprego pra mim olha aí qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você posso fazer cafuna no cabelo vigia o seu sono sei lá até provo seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar vocês em casa vão dizer se ela realmente cantou bem ou não mas botamos com mais um participante tudo bem tô com quem meu Dani é que você imitou a gerência real ele imitou Geri Geri mano passaste ou ficaste não felizmente passei fiquei gostei gostei da iniciativa ou seja então ficaste justamente não foi injusto muito tá reclamar tá falar porque não Papasuega tá me avaliar eu faço o Guerozuki que o Papasueg Papasueg faz com duro teu caso não foi esse não meu caso meu caso não foi esse mas foi justo ou injusto não é pá posso dizer que foi um pouco injusto né porque também tava meio acanhado e aí por isso que ficou assim então não vamos falar muito mostra um pouco daquilo que você mostrou lá de um e o público vai mostrar se realmente você gasta no Geri o som não é Geri Geri mano agora você é público vão dizer se ele chegou lá ou não chegou lá mano tô aqui com um participante mano estou com quem? Dom Altefrid já participaste passaste ou ficaste? fiquei fiquei infelizmente fiquei e imitaste quem? Fred Perry ah Fred Perry agora quais são os juros que que te fizeram ficar? na verdade não conheço e digo que encontrei jurados que não conhecem a música não entendem não entendem nada de música melhor dizer e há muitos estão a dizer que é para Singe Toloba, Papasuega e Samara Panamera e Flor de Raiz e São Codurista então para ti eles não entendem mesmo da matéria do rap? não até que a questão não não é essa e também os jurados que eu encontrei não foram esses digo encontrei duas moças que nem se crer conheço pelo meu ponto de vista pela experiência que eu tenho também pela música elas não entendem nada nem se crer de música e madmiro me surpreendeu muito em como é que elas vêm me dizer que nunca nem se crer chegaram de ouvir de novo não me deixa elas eu falo um pouco então mas com uma concorrente visto que não passaste muitos estão a dizer que foram injustiçados porque não o júri que tava lá não é júri da categoria musical dele tipo Papasuega avaliar alguém que faz que zomba o teu caso não foi isso foi embora tudo justo não é assim não não é só eu posso dizer que houve a injustiça da minha parte mas sim o público a hoje eu poderia dizer isso mas sim talvez a injustiça da parte dos outros isso porque porque muita gente que tá ali sendo jurados ninguém conhece ninguém sabe se cantam mesmo ou não então talvez mesmo injustiça por exemplo eu tava na cor dos jovens e cantam mesmo muito bem mas não passaram agora uma mensagem para para todo mundo que ficou a vida continua ou morrem já aqui epá a vida continua o que apenas é um complemento tá aqui com quem Alceno você não imitou quem Matias Damasio bem muito tá falando que foram injustiçados será que é o teu caso tipo ficaste ganhaste ou é como fiquei praticamente foi justo ou injusto pelo que eu saiba injusto o que que aconteceu no caso de um está a dizer que por exemplo o júri não conhece o artista que ele tá interpretar e já que interpretaste Matias Damasio todo mundo conhece Matias Damasio então aonde é que foi a injustiça no teu caso não sei se é o timbre vocal ou se é o que mas disseram-me que o meu timbre vocal não é igual ao Matias Damasio Ok vamos ver mostra aqui um pouco para o público aí em casa da opinião Alô só liguei para dizer que tá tudo bem amor Às vezes ainda dói mas eu prometo vai passar se por acaso eu chorar nesta conversa não liga são saudade de nós dois boa quem foram os dois júri foram nós branco também não desconheço eu tô aqui no Angola recorde entre elas ao palco com o The Weekend é como é The Weekend tá calmo mano tá calmo passaste passei graças a Deus imitando é para princípio né imitei o The Weekend mas não passei então fiquei com Michael Jackson qual é o Michael Jackson que você traz de diferente que o Anderson Mario apresentou a dança vamos mostrar aqui vai mostra aqui vamos embora ele é chato mano ele ganhou bem ganhado e agora estou bebendo no bairro já é irmã quem que é moleia Cris Linda Silva Rodrigues boa tarde a todos ganhaste ou ficaste passei graças a Deus está aqui a minha fita não mas agora uma mensagem para aqueles que que ficaram uma mensagem de motivação e tá dizer que o papá suegue foi injusto com ele o que pensa dizer sobre tudo isso uma mensagem epa não tô a ignorar voçador né porque isso é um sonho e eu só peço que e pensam no futuro amanhã ainda tem o próximo ano então foco na missão não deixa que suba os a bala porque assim mesmo uma pessoa não vence sem passar por adversidades então confie em vocês vocês mesmo vão treinando vão vão ensaiando cada vez mais procurar o melhor de vós mesmos e vão chegar lá só para dizer que é a próxima futura voz do mercado angolano né tá aí de parabéns